Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo é da coleção da Nath, que é a Vamos de Fofoquinha. São essas seis cores cremosas. É um vídeo com comparação, espero muito que vocês gostem. Então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Vamos começar com a cor, você não vai acreditar que é esse tom de coralzinho. Apliquei duas camadas, na primeira camada ele manchou, mas na segunda cobriu e não ficou nada manchado. Os esmaltes da Nath, para quem não sabe, são cinco free, tá gente? Então ele é livre dos principais componentes aí que causam alergia e você pode usar tranquilamente. É assim ele ficou, gente. Para quem gosta de coral, vai amar essa cor. E aí na luz natural, ele não é tão vibrante, sabe? Ele é bem discreto. E agora para a comparação, eu peguei o coral extremo da Procolor. No vidrinho eu achei que até que se parecia, mas na unha ficou mais diferente. O da Avon ele é mais rosado, né? E o da Nath fica um pouco mais laranja. A próxima cor é o Manda Áudio, que é esse tom de rosa escuro. Com uma camada, essa cor ficou bem boa, cobriu bem a unha, mas eu apliquei duas camadas mesmo assim. O pincel da Nath é flat, então, isso facilita na aplicação. Eu só tenho elogio, gente, pela marca Nath. Eu gostei muito da qualidade. A qualidade é de Avon. Se você conhece Avon, a qualidade é de Avon, sabe? Eu amei os esmaltes. E agora na luz natural, olha que rosinha mais lindo. E para a comparação, temos o Pink Fashion, que é bem diferente. Então, eu não achei nenhum tom de rosa parecido com esse da Nath. Aí, eu peguei também o Start, no seu poder da Risqué. Só que também, gente, ficou diferente, ele ficou mais escuro. Então, eu não achei nenhum rosa parecido com esse da Nath. A próxima cor é o Conta Tudo, que é esse tom de azul maravilhoso. Ele parece aquele azul jeans, né? Amo essa cor de tom. Apliquei duas camadas também. Esses esmaltes, vocês encontram no site da Nath ou na Shopee também, gente. São bem fáceis de achar, nas lojinhas da sociedade também. É uma marca fácil de achar. E assim ficou, olha, gente. Eu amo esse tom de azul, parece que combina muito com a minha pele, o meu tom de pele. Tem cor que deixa a minha pele meio, assim, uma cor estranha. Olha na luz natural, gente. Cor mais linda. E agora, para comparação aqui, peguei o meu avatar, minhas regras da Risqué. Que era um tom de azul, assim, diferente. Mas dá pra vocês verem que é bem diferente. Então, eu não achei nenhum parecido com esse da Nath. A próxima cor, olha que bapho. Que é esse tom de laranja bem vibrante. Essa cor, por ser uma cor bem vibrante, eu vejo que várias marcas de esmalte, eles deixam um pouco transparente a unha. Não cobre totalmente a unha, né? Fica tipo um tom de neon, sabe? E eu vi várias marcas, já testei. E fica com esse aspecto de... Dá pra ver a unha, sabe? Então, eu acho que deve ser algum componente, né? De pigmentação e que não pigmenta tanto o esmalte. Mas ele ficou assim. Não foi dos meus preferidos, né? Aí, na luz natural. E me conta aí, qual foi o seu preferido dessa coleção? Se você vai comprar alguma cor. Essa aí é uma das últimas coleções da Nath. E para comparação, temos Amigos e Fogueira, da Visela. Eu achei bem parecido e apliquei no dedo do anelar e dá pra vocês ver que são muito parecidos. Até na questão de pigmento. E a próxima cor é um verdinho que eu nem te conto. Nossa, gente, que verde lindo. Eu, ultimamente, tô apaixonada por esse tom de verde militar, assim. Gosto bastante. Qualquer dúvida, gente, pode comentar aí que eu vou responder vocês, tá? A comparação também, que eu posso ter esquecido aqui de mencionar. Eu posso aí tá tirando a dúvida de vocês. E me acompanha lá no Instagram também, lá eu respondo vocês também. Vocês podem mandar direct que eu vou lá responder vocês, tá bom? Aí, tá parecendo bem escuro, quase um preto, né? Vocês vão ver na luz natural que verde mais lindo. Olha que lindo. Eu gostei bastante, gente. Essa foi um dos tons preferidos dessa coleção da Nath. E para comparação, claro que eu peguei o verde urbano da Avon. Mas o verde urbano fica mais claro. Então, são diferentes, tá? E a próxima cor é o Temprint, que é esse tom de azul mais vibrante que o anterior. Esse azul, eu até deixei por último para passar. Ele manchou bastante, sabe? Em questão da cutícula, de remover, sabe? Ele é um tom de azul que mancha. Tem vários tons aqui de outras marcas que faz isso, sabe? Que fica toda manchada. E quem diz que limpa? É muito complicado. Eu acho que deve ser por conta de o pigmento, né? Ser muito escuro. E faz isso. Então, essa cor deixou a minha unha toda manchada. E assim ficou com duas camadas. Tem um brilho muito bom. Vocês podem ver que eu não uso esse da brilho. Eu uso só o esmalte mesmo. E aí, na luz natural. Olha que azul lindo. Que pena que manchou, né? Aí, agora para a comparação, o oceano infinito de Avon. Que também mancha, que nem esse. Só que o azul infinito, ele é mais escuro. Então, eu não achei nenhum parecido com o da Nath. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aí. Se inscrever no canal. Sempre trazendo novidades, coleções novas aqui pra vocês. E me acompanha lá no Instagram também. Lá tem conteúdo todo dia pra vocês em tempo real, tá bom? Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo.